E aí, galera! Beleza? Depois de hoje a gente volta! E aí na área já iniciando o 9º episódio de Caféria Black Ops 4! Galerinha, tamo aí de volta com muita animação com muita vontade de detonar mais um episódio junto com vocês. E como você quiser acompanhar o nosso canal no último episódio, a gente foi uma baixa literalmente, fomos humilhados mas no finalzinho conseguimos virar e levamos uma vitória bem apertadinha mas conseguimos ganhar, isso é muito bom, galera! Vamos lá, então, detonar mais um episódio junto com a gente. Vambora, então detonar! Vambora, galera! Mas antes eu peço, deixa aquele gostei aí! Se inscreva no nosso canal! E ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galerinha! Ativa o sino aí! Segue a gente no país de nenhum vídeo canal! Acompanha sempre os lançamentos e vai ficar sempre dentro do mundo dos games! Valeu, pessoal! Partiu, então! Vambora! Vamos aí alterar aqui só rapidinho, lista de jogos Vamos lá, qual é? Mata-mata? É... Não, peraí! Mercado Negro Operação, blá, blá Lista de jogos... Tá? Nós temos aqui controle Alterne entre atacar e defender o objetivo Tá! Tem aqui que é bem legal! Pegue o dinheiro e leve ao local, estação a primeira equipe para extrair o dinheiro para eliminar todos os inimigos e ganhar com a rodada Ganhe dinheiro durante a partida para comprar armas Bom, isso aqui é legal! Esse é bem legal! Nós temos vários modos aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos jogar vamos fazer um especial a partir de hoje, vamos jogar todos esses Vamos jogar o primeiro controle Alterne entre atacar e defender o objetivo Vamos lá! Então, hoje vai fazer o modo controle Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos jogar Vamos jogar... Cada dia a gente vai jogar dois ou três modos tá? Diferente! Então, agora vamos começar com o modo controle O que foi isso, hein? Vamos jogar então, peraí Vamos lá! Vamos jogar então o modo assalto Pegue o dinheiro e leve ao local da estação A primeira equipe que extrair o dinheiro para eliminar todos os inimigos e ganhará a rodada Beleza? Vamos lá! Beleza? Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, hein? Já tem dois, ó. Deixos. Tá difícil, hein, mano? Tá difícil, hein? Vamos lá, vamos lá, hein? Nossa, isso é bem legal, hein? Modo Arsenal. Vamos lá. Tá? Ok, vamos acabar logo com isso. De enquanto ele começa com arma. Sempre assim, todos começam com arma. Recarregar e reabastecer. Tá nenhum. Extensivo, beleza. Vamos lá. 250. Assalto. Vamos lá. Proteja o dinheiro. E levem para o local de extração. Vamos lá. Vamos lá. Temos o dinheiro. Localizem o local de extração. Que pariu! Valeu! Poucas vidas, usem bem elas. Possa mano, acabei por trás. Ninguém tem poucas vidas, ainda assim mano. A partida é perdida, o que eu tenho que fazer mano? Você não é pago para perder, volta para o jogo. Peguei ela. Caraca, que louco hein mano. Essa foi brava hein. A compra é importante, escolham com cuidado. Beleza, vamos lá. Esse modo é difícil, você morreu e acabou. Então acabou. Morreu não tem como ressurgir, não adianta. Peguem o dinheiro antes deles. Vamos lá, vamos lá. Eles estão com o dinheiro. Interceptem eles. Eles estão levando o dinheiro. Detenham eles. A equipe inimiga chegou ao ponto de extração com o dinheiro. Acabem com eles. É bem difícil essa partida. A missão não acabou. Tentem de novo. Vamos lá. Vamos tentar mais duas vezes. Nossa, deu file. É legal ali, tu viu? Troca violenta. Vamos lá. Está lascado mano. Estamos lascados. 2 a 0 para eles hein. A loja está aberta. Façam seus estoques e vão para cima deles. Vamos lá. 700. Melhoria. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos o dinheiro. Localizem o local de extração. A porra. Ah, ela fez talcado. Vai quebra. Tem poucas vidas, mano. Mas pior que tem mesmo, agora tem poucas vidas. O cara vai virar um jogo, será, mano? Caralho, mano. Tem dois contra um, hein? Nossa, a gente vai levar essa partida, eu acredito, mano. Ah, filho da mãe. Nossa, mano, que pirata boa. Dois a um, hein? Olha. Foi boa essa partida, hein? O quartel mestre está aberto. Faça um estoque. Vamos lá, vamos pegar aqui a guarda. Submetalhadoras. Peguem o dinheiro antes deles. Vamos lá. A equipe inimiga está com poucas vidas. Ah, porra, mano. Puts, guira, mano. O que tem isso? Tá me pegou, eu já tenho. Acabei por trás, mano. Nossa, mano. Tá braba essa, hein? Tá muito braba, hein? Perdida, perdida, mano. Tá difícil de ganhar. 6x1, é a quadra. Ou a gente... Tá difícil, mano. Montou dois de uma vez só. Tá fudido, hein? Tá difícil, hein? Passam seus estoques e vão pra cima deles. Olha isso aqui. Vamos lá, hein? 3x1. Mas acho que vai perder essa. Levem o dinheiro pro loto de extração. Vamos lá, vamos lá. Eles estão com poucas vidas. Eliminem eles. Eles estão com o dinheiro. Interceptem eles. Não, 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 não. Não, não, não. Mas acho que eu gostei desse aqui, mano. Beleza, vamos lá. Nossa, só que a gente vai virar a mano. Levem o dinheiro pro local de extração. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sou, pá. O dinheiro é nosso. Levem rápido pro local de extração. Estamos quase sem vidas. Perdemos. 2x1, 2x4. 2x4 Mas foi bom, boa partida! Beleza, vamos puxar agora a outra partida Vamos mandar o mata-mata, o mata-mata é bom porque a gente pode jogar, 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 morreu e volta, morreu e volta Eu acho que é o segundo modo mais jogado Olha, a gente está no nível 4 Beleza, vamos lá, vamos pegar aqui o próximo modo, vamos sair Assalto já foi, conta a todos, atinge o limite de ponto primeiro para ganhar, isso aqui é mais complicado Carrizado destruído, dominação, proteção Zona de conflito Mata-mata, pulo em todos os mapas, trabalha em equipe para eliminar os jogadores e minima com essa atuação O mais legal é isso aqui, ó Do proteção é bom, mata-mata em equipe E da zona de conflito, não Não, não é da zona de conflito não, pera aí Carrizado destruído, não Tá, isso aqui também é legal, dominação Vamos jogar o mata-mata em equipe Olha, foi até rápido, hein Vamos lá, hein Esse aqui é o mais que o pessoal joga, mata-mata, entendeu? Segurança de tempestade desativada Nada de ter piedade Gosto do cão A gente ainda pode conseguir Vamos lá Já também dá partida, meu Ah, ah Já renasce e já volta Matei ele não Lá você vai, meu dinheiro Derrota? Porra, já comecei perdendo Eu também comecei já no meio da partida, meu Vamos lá Vamos lá, de novo, mano Não valeu essa, pô Essa não valeu, mano Já começamos metade da partida E aí E aí E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Busca a partida Mata-mata em equipe Busca a partida Aê, boa Nossa, essa arena é um saco, mano Mata-mata em equipe Tudo bem Vamos lá Mercenários Peguem eles antes que eles peguem vocês Tomamos o controle Ela sim tá valendo a partida Venham pegar Tem mais que uma diferença Perdemos o controle Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Onde é que ele tá indo, meu? Puta, cara vem do meu lado, mano Aviso Sinalizador de inserção tática inimigo ativo Vante inimigo circulando Puta que pariu Puta que pariu O inimigo estabeleceu vários mantes Suprimentos Por ordem de chegada Porra, mano Não gosta de entrar em água Ameaça é eliminar Ah, tinha um dois Aí não tinha como Ah, tinha dois, aí não tinha como Porra, mano Mano Ah, mano Ah, ah Infante inimigo circulando Tá dado o sensor lançado 38 a 23 Seis Tamo perdendo Feio, hein Ele tá morto Perseguidora hostil destruída A loja tá aberta A loja tá aberta Da mãe Porra, eu não vi o cachorro, mano De novo De novo Caralho Caralho, mano Caralho, mano Caralho 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 Minha na lançada. Só tem que ter 54. Vante inimigo circulando. Vante inimigo acima. Depois discutimos esse desempenho. Eles já eram. Já era. Esse já era. Vamos lá, jogar de novo. É possível, mano. Olha, pelo menos chegou no nível 9, mano. Vamos lá. Vamos buscar outra partida agora. Espera aí, espera aí. Vamos botar agora aquele que é de arena. Espera aí. Três áreas. Dominação. Vamos jogar do robô. Do robô CP bom. Proteção. Não permitam que o robô inimigo entre em nossa base. Para-me pronto. A mina de malha está pronta. Mina lançada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando... 10 minutos arar. Está disparando o dardo sensor. Alva batido. o meu deus sinalizador de inserção tática usado o a mina de malha a caminho que é isso o sinalizador de inserção está desativado o robô deles foi desativado o 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 Se esgotando. Meu deus! Ah! Puta esquina, mano. Roubou o inimigo se aproximando do objetivo. Tá difícil hoje, hein? Você não é pago pra perder. Volta pro jogo. Vamos lá, agora tem que avançar com o robô. Vamos lá, agora tem que avançar com o robô. Levem o robô inteiro para a base inimiga. Status do robô, verde. Davante inimigo circulando. Ativando barricada. Lançando mina. Vai, hein? Inimigo Transumano abatido Unidade canina abatida 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 Nosso robô está sob ataque Inimigo abatido Porra! Caralho, mano, que partida É, porque, mano, porra! Nossa, mano, badei bem hoje, hein? Badei muito bem! Agora badei bem demais, mano! Caralho! Nossa, muito bom, muito bom! Boa! Nossa, mano, tem que já virar? Prorrogação Evite que o robô inimigo chegue à nossa base Robô inimigo em movimento A mina de malha tá pronta Boa! Ativando o sensor Mina de malha a caminho Transumano abatido Meu Deus! Minas de malha disponível Suprimentos Por ordem de chegada Aô, meu Deus! Tá?! Pera! Tchau! Minas de malha a caminho Minas de malha a caminho Eliminado Tchau! Vamos! Pera! Boa! Pera! Tchau! Obsoleto O robô inimigo foi reiniciado Porra, eu não falei isso pra mim, eu pensei isso Lançando mina O robô inimigo foi desativado Unidade canina pronta O robô inimigo ativo O robô inimigo foi desativado Boa Oh meu Deus O robô inimigo em movimento A sua unidade canina sai da OP É agora, lutem como se tivessem colhões Porra, como é que o cara me viu, mano? Puta que faria Não, mas tem inimigo esperado Brinde a vocês, hein, mano Olha, caralho, mano E aí, viramos? Prorrogação, caralho, mano Prorrogação Nossa, mas ainda muito bem Escolt o robô até a base inimiga Ativando o robô Verde A loja tá aberta Ok, faz o que você sabe fazer Mina de malha é disponível Mina descendo Porra Porra Acionando Acionando Mina perseguidora Passamos a frente Operação concluída Uh Ah, porra Porra, tá indo bem, mano Tamo virando jogo, hein, cara Que final é, porque, hein Ganhamos, então Mano, ganhamos Não acredito, cara Viramos em cima No finalzinho, mano Caraca, isso foi louco, mano Muito louco Olha aí Foi louco Vitória Inimigos mortos Doze Mano, só fizemos Excelente campanha Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Chegamos na conclusão Do nono episódio De Carvalho e Black Ops Forra, galerinha Sensacional A gente aí Tava perdendo Nisso, perdemos a primeira partida Perdemos a segunda Terceira A gente fez uma virada Fantástica Maravilhosa Espetacular Valeu muito a pena Enfim Aquecemos de nível Chegamos no nível 9 Cada vez melhor Cada vez mais Assassinas Que a gente quer matar Matar, matar E levar a vitória Cada vez mais, né, pessoal Então é isso aí Amanhã Tamo de volta Jogando outros modos A gente vai jogar Modo Arena Modo Dominado Enfim, tem outros modos Bem bacanas Vamos jogar Só pra gente ver aqui Amanhã a gente vai jogar O modo contra todos Modo baixa, confirmada Modo localizar e destruir Esse aqui a gente já jogou Esse aqui também Esse aqui também Então vamos jogar Os ondas de conflito Depois também Enfim, tem muitos modos Pra gente jogar Fica pro próximo episódio Pra gente jogar Junto aí Valeu, pessoal Muito obrigado mesmo Por estar seguindo a gente No nosso canal E é isso Valeu Tchau 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 Tchau